Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Pois é de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em Ti Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Pois é de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em Ti Jesus, eu confiarei em Ti Posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em Ti Em Ti Em Ti Tu és o meu herói Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em Ti Jesus, eu confiarei em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Em Ti A CIDADE NO BRASIL